E a Alfa Empreendimentos convida você para conhecer o Juvencio Vilares aqui em Jardinópolis, que já está muito procurado e você tem que acelerar para já garantir o seu. São lotes a partir de quanto, Leandro? São lotes a partir de 200 metros quadrados. E com total infraestrutura, como você está acompanhando com a gente aí nas imagens. Asfalto, guia, eletricidade, tudo preparadinho para você escolher o seu e aproveitar também a condição de pagamento muito especial. Alex, estamos aqui com condições especiais para aquisição, tá? É uma pequena entrada no valor de R$ 1.000,00 que ainda pode ser dividida em duas vezes no boleto. O saldo restante, vejam só, até 200 meses para você pagar. Nesse prazo, o valor da parcela é de R$ 522,18. Você não pode perder essa oportunidade. Uma grande oportunidade sim. Até para você que mora em Ribeirão, não tem pedágio, tranquilidade total, é só chamar no WhatsApp e vir para cá. Juvencio Vilares, em Jardinópolis, para você a melhor opção de morar bem, com qualidade de vida. Vem correndo!